Música Os vereadores da Câmara de Rio Preto analisam sete itens na 17ª sessão ordinária que será realizada nesta terça-feira, 14 de maio. Em segunda discussão e com emendas, será discutido e votado o projeto de lei complementar que cria três cargos de coordenador pedagógico e oito cargos de professor de educação básica 1. Ambos com carga horária de 40 horas semanais e altera o valor do auxílio transporte dos supervisores de ensino. Também em segunda discussão, será analisado o projeto de lei que inclui no calendário oficial do município o Dia Municipal de Conscientização contra a Mutilação Infantil. E ainda serão analisados outros dois projetos que incluem eventos no calendário oficial do município, ambos em primeira discussão. O que inclui o pré-carnaval do Bloco do Saci e o que inclui o rodeio Country Bulls. Em seguida, o projeto que dispõe sobre a liberação de espaço para a construção de ponto de ônibus com cobertura e iluminação por empresas em Rio Preto terá legalidade analisada. Assim como o que institui a campanha Alma Pet de doação de sangue de animais. Encerrando a pauta, está o projeto de resolução que disciplina a criação da frente parlamentar. A sessão tem início às duas horas da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Câmara, canal 4 da NET Claro e 28.2 em sinal digital, pela rádio educativa 106,7 FM e pelas redes sociais da Câmara Municipal. Maria Estela Calças para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Maria Estela Calças para a TV Câmara, 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 a TV Câmara. Legenda Adriana Zanotto